A soma de forças ao combate a ilícitos e crimes ambientais está saindo do papel e se tornando realidade. O reflexo desse tipo de entendimento é o que ocorreu agora há pouco no gabinete do prefeito municipal de Delobo, o encontro da Polícia Civil, da Polícia Ambiental, do IPAAM, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e da Polícia Rodoviária Federal, que devem estarem planejando um grande núcleo de encontros e inteligências a combater a demanda de crimes ambientais e ilícitos aqui no sul do Amazonas. E a gente acompanhou todo esse imbróglio, toda essa reunião e esse encontro, que está saindo normalmente de conversas e entendimentos coletivos, como a que a gente vê aqui no seu canal de informação. Fique ligado porque aqui, imagens de Jean Leite e reportagens de Chaguinha de Maitá, te mantém você sempre informado porque aqui a notícia é de verdade.